Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? E aí, vocês querem aprender a maneira correta de se lançar uma viga no Advance Steel? Ou melhor dizendo, a maneira mais consistente de fazer o lançamento de uma viga? Então fique aqui nesse vídeo conosco, já deixe o like de vocês, compartilhe depois o conteúdo se vocês gostarem e se inscreva no canal. Tenho certeza que vocês vão poder aprender muito mais conosco aqui no dia a dia. Pois bem, lançar a viga no Advance Steel, coisa simples, né? Comando ali, bem tranquilo, se você não conhece o programa eu vou te mostrar como que é. Mas você tem que pensar sempre pelo lado da consistência, tá? A gente que trabalha aqui com projetos BIM, você tem que pensar que o seu projeto tem que ser fidedigno à realidade. De modo que os dados que você insere no projeto, tá? O BIM tem muito essa questão, essa filosofia das informações, tá? Da quantidade de informação no projeto, e as informações não bastam só instalá-las, tem que estar corretas, tá? Eu digo que antes vocês não colocarem uma determinada informação ali, do que colocar uma informação errada. Pois bem, então vamos ao programa e vamos aprender aqui de duas maneiras como fazer o lançamento consistente de uma viga no Advance Steel. Pois bem, estamos aqui então no nosso programa e eu mostro aqui para vocês uma estrutura de mezanino. O mezanino é uma estrutura bem comum de ser lançada pelos projetistas de estrutura metálica e ela é uma estrutura que a gente faz muito de forma manual, tá? Ao contrário de galpão, que você tem uma macro ali que permite fazer o lançamento de uma forma mais rápida, mais eficiente, o mezanino, em geral, você tem que vir fazendo ele ali item a item, tá? E um dos itens que eu quero falar com vocês é a viga. Pois bem, para lançar a viga, vocês sabem que a gente tem aqui o comando, tá? De lançamento, a gente pode lançar uma sessão laminada ou vários outros tipos de sessão. E a primeira coisa a estar configurada aqui é a layer, tá? Eu gosto muito de trabalhar aqui com a layer correspondente ao nome da viga, especialmente em projetos que eu tenho muitos tipos de viga, tá? Se é um mezanino, varia bastante as vigas que eu tenho ali, eu gosto de separar. Se é um galpão, por exemplo, não. Eu deixo ali uma layer de viga, uma layer de pilar, uma layer de terça, tá? E aí já facilita um pouco. Nesse caso aqui, não. São vários perfis, então eu gosto de deixar separadinho. Esse é o primeiro ponto aqui para ajudar vocês na parte de consistência. Então, vou colocar aqui nessa layer de W310 por 32,7, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu vou lançar aqui uma viga W. Poderia lançar um perfil, uma cantoneira, tá? Quero lançar, de fato, uma viga W. Já está na layer correta. Habilitei o meu comando. Habilitei o comando. Podemos vir aqui, ó. Vou lançar uma viga nesse ponto. Primeiro, eu vou lançar uma viga solta, tá? Então, essa viga aqui, eu vou lançar ela com 3 metros. Fiz o lançamento da viga. Abre aqui essa janela para nós. Então, essa janela é a janela que a gente vai colocar as informações desse elemento, tá bom? E aí, a primeira coisa que vocês têm que configurar aqui, ó, é o perfil. Então, eu tenho aqui um perfil guardal W. Já está na classe correta. E aí, a gente vai vir aqui e colocar no 310 por 32,7. Então, coloquei no perfil correto. Esse é o nosso primeiro passo, o nosso primeiro procedimento. Segunda coisa para deixar o modelo consistente. Vocês têm que trocar o material, tá? Vocês vão saber que, conforme a catálogo de fabricante, é evidente, mas a Gerdau costuma fazer os perfis W dela no material, né? A STM a 572 grau 50. Então, vamos colocar aqui. Se é um outro tipo de perfil, um outro tipo de material, altera aqui conforme o fabricante, tá? Vocês viram que a lista de material é bem extensa. Proteção. E aí? Vocês vão... Vai ser uma viga que depois vai ser galvanizada a fogo? Ela vai ser uma viga pintada? Ela vai ter algum tipo de pintura específica? Olha, vamos colocar aqui que ela vai ser... Vai ter um tratamento aqui de pintura apenas, tá? Vocês poderiam colocar outro tipo. Poderia ter colocado, ó, que vai ser jateado e depois pintado com cinza, jateado e pintado depois com tinta vermelha, tá? Vou até usar esse aqui só para ficar mais interessante. Pois bem, se vocês não têm essa informação, deixem sem preencher. Afinal de contas, se vocês não sabem como vai ser, né? Segundo ponto aqui, tá? O posicionamento dessa viga. Então, o posicionamento dela tem que ser consistente com o modo em que ela vai estar no projeto. Nesse meu caso aqui, ela tem que estar alinhada por cima, tá? Para que ela fique no nível do restante dos elementos dessa obra. Ótimo. Então, segunda coisa feita aqui para a consistência do modelo. Se precisasse, poderia ter rotacionado ela também, tá? Não é o caso. Era ela desse modo. Depois aqui, a gente tem uma parte muito importante. Se você está começando com o programa, aprenda que isso aqui é essencial, tá bom? Olha, isso aqui vocês não preenchem. Depois é muito ruim de tirar as informações aqui. Esse aqui é um campo que ele deve ser preenchido de forma automática pelo programa, tá bom? Então, isso aqui, pulem. Não alterem nada aqui, por favor. O que vocês têm que fazer aqui é colocar uma função de modelo devida nesse elemento. Fred, como assim função de modelo? Se isso aqui é um pilar, se isso aqui é uma viga primária, secundária, ternária, tá? Ou quaternária. Ou não, se é só uma viga mesmo. Então, vocês têm que informar para o Advanced Steel qual é a função de modelo, tá? A função de modelo depois, para frente, quando vocês forem evoluindo no programa, se você já conhece o programa, vocês vão perceber que é isso aqui que domina tudo. Isso aqui que vai mandar na parte de detalhamento do objeto. Isso aqui que vai mandar a respeito de como que a gente vai fazer as montagens, tá? Então, tudo isso aqui interfere de agora em diante no nosso projeto. Então, vocês colocam aqui. Posso colocar aqui que isso aqui é uma viga simplesmente. Poderia colocar também que é uma viga principal, por exemplo, tá? Ou uma viga secundária. Vou colocar a viga principal, só para ficar diferente aqui. Data de fabricação. Se vocês tiverem aqui, tá? Outras dados. A viga vai ser fabricada em tal data. Coloca. Quem é o fornecedor? Fornecedor é Gerdau? Fornecedor é Celular Metal? Fornecedor é outro que vocês tenham aí? Tudo isso aqui é interessante colocar. Mas esse nível de refinamento nem sempre é necessário nos projetos, tá bom? Já deixo o meu adendo. Atributos de usuários. Isso aqui são informações específicas que vocês podem colocar, tá bom? São notas que vocês podem colocar e utilizar mais à frente. Não é necessário sempre em todos os projetos, mas saibam que pode ser útil em algum momento. Tipo de exibição. Isso aqui é bem legal, tá bom? Quando vocês estiverem fazendo a modelagem, o Advance Steel, ele coloca aqui a viga no modo de exibição reta, tá? No modo de exibição aqui simplificado. Para poupar memória, para deixar mais leve. Mas se vocês estão fazendo a modelagem e tem que se preocupar com o lançamento das conexões, vocês devem alternar essas vigas aqui para um modo de exato com recurso de arestas, tá bom? Isso aqui permite que vocês vejam a curvatura do perfil e não coloquem a chapa aqui em cima da curvatura. Isso seria muito ruim para o processo de montagem. Comportamento. Isso aqui é uma parte que a gente costuma não mexer, tá? Porque essa viga aqui, em geral, ela é usada para numeração, para listas e também para controle de colisão e também é um elemento estrutural. O estilo de detalhe vocês não precisam mexer. A menos que para alguma viga muito específica vocês queiram. Isso aqui define o modo como essa viga vai ser detalhada no quesito de fabricação, tá bom? Só que isso aqui, o estilo de detalhe da peça já está sendo definido pelo nome aqui, tá bom? E aqui vocês vão enxergar a parte de propriedades, tá? E as propriedades também do arco do perfil. Se o perfil for calandrado ou se vocês quiserem colocar algum dado de contra flecha, vocês conseguem aqui também, tá bom? Mas em geral aqui é mais sobre o perfil ser calandrado ou não. Bom, isso aqui encerra a nossa primeira parte de consistência no lançamento de uma viga. Mas agora, quando vocês sabem todo esse nível de informações, vocês perceberam que eu lancei uma viga solta, tá? Só que tem mais uma coisa para a gente deixar o nosso modelo consistente, se for o caso, como é, por exemplo, nesse mezanino aqui. Bom, essa viga aqui eu lancei solta, mas os senhores saibam que eu poderia lançar ela por meio desses níveis aqui, tá? Então eu já deixei níveis pré-criados aqui no nosso projeto, no Advanced Steel. E eu quero lançar essa viga aqui, ó, ao nível do mezanino. Então vocês vejam que eu tenho nível do guarda-corpo, do painel wall, da estrutura e do contrapiso. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito sobre o nível de estrutura e vou ativar ele, tá? O que eu fiz? Eu ativei esse nível aqui de mezanino. O que eu vou fazer agora? Posso aqui, em planta mesmo, ó, vou fazer o lançamento de uma viga, só para vocês verem que interessante. Vou lançar a viga. Vou colocar aqui mais uma viga com 3 metros, tá? Vou poder abrir ela aqui já. Ela vai puxar alguns dados que a gente usou antes, tá? Com o perfil, material, tá? Enquanto a gente for fazendo, ele usa alguns dados do último lançamento. Posicionamento, o nome aqui a gente precisaria colocar ele também, tá? Vou colocar aqui só como viga nesse caso, para a gente poder conversar. Mas olha só que legal. Fred, não estou vendo nada diferente. Olha, a viga, ela foi lançada já ao nível do mezanino, sem eu ter que me esforçar para isso. Sem eu ter que fazer qualquer outro tipo de coisa. Vou lançar uma viga solta aqui, porque eu cliquei nesse ponto aqui e pareceu fácil, né? Vou lançar uma viga solta. Vou lançar uma viga solta em outro ponto, só para a gente ver. E vou olhar de lado. Olha só o que acontece. A viga, ela é lançada ao nível do mezanino. Não somente isso. Se eu pegar essa viga aqui e tentar mover ela, estou movendo ela para baixo, tá? Ela não vai. Porque essa viga agora, ela está consistentemente atrelada ao nível do mezanino, que é o nível no qual ela foi lançada. Essa outra viga aqui, por exemplo, ela é uma viga deslocável, tá? Então, se eu cometer algum erro e tal, essa viga perde a posição dela, tornando o meu modelo talvez inconsistente ou errada a minha modelagem. E essa outra viga aqui, vocês também percebem que se eu tentar deslocá-la, eu não consigo. Porém, se eu copiar essa viga aqui, copiei ela, agora eu me torno livre para mover. Então, sempre que vocês quiserem deixar bem consistente assim mesmo, bem certinho o modelo de vocês, deixem o nível aqui criado e façam o lançamento com o nível ativado, tá? Mas não copiem, sempre lancem uma viga nova, tá bom? Então, isso aqui são as dicas que eu gostaria de deixar para vocês a respeito dessa parte aqui de consistência de modelo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixem um like aqui, tá bom? Se inscrevam no nosso canal e sigam também as redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!